Música Hoje sou missionário, um servo do Senhor, que tento cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Hoje me defino mais como um homem que tem recebido muito mais de Deus do que tem propriamente feito na obra. Então hoje eu sou um servo, me considero um privilegiado por poder servir ao Senhor. Cláudio Erquadros, pai, esposo e servo. Então, há pouco mais de 16 anos atrás, eu fui convidado pela Universidade do Amazonas para um projeto de revitalização de museus lá na região. Lá existe um museu, Ticuna, e eu fui contratado para revitalizar aquele museu, já que estava dentro da minha área profissional. E fui para lá para fazer esse trabalho. E a proposta era esta. Eu ainda não era totalmente convertido. Ainda que eu já começava, eu já sentia um chamado que eu não conseguia entender e identificar. Mas fui para lá como museólogo para revitalizar um museu, lá em Benjamin Constant, no Amazonas. Então, na verdade, este índio, que hoje é meu concunhado, ele é casado com a minha cunhada, a irmã da minha esposa. Eu estava, nos primeiros dias que cheguei na comunidade para conhecer as pessoas, o que eles tinham de acervo, como eu iria iniciar o meu trabalho com eles. E lá chegando, conversei com vários índios, várias lideranças. E, ao retornar para a cidade, para o hotel onde eu estava hospedado, eu, passando, vi um grupo de pessoas conversando. E eu ouvi quando um deles disse assim, olha, este aí parece que é o homem que veio trabalhar no nosso museu. E eu decidi ir lá com eles, cumprimentei e tal. E, depois de cumprimentar, estou saindo e um deles, ao me despedir, agarrou na minha mão e olhou para mim, bem firme, nos meus olhos, e disse assim, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, oh, sim, eu vim para isso. Ele disse, não, não, não é no museu, é na nossa missão. Nós temos uma missão evangélica. Você quer vir trabalhar conosco? Aquele convite me pareceu estranho. Mas, a partir dali, aquele homem que se chama Pastor Elite Kuna, hoje é uma das lideranças evangélicas muito respeitada e é um homem que eu admiro muito e sou muito grato a ele, porque foi ele que Deus usou para que eu pudesse conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Você sabe que, além de cético, com relação ao evangélico, quando eu era museólogo, eu também fazia um lobby contrário às missões evangélicas, porque eu já trabalhava há anos em áreas indígenas. A minha área específica em museologia é cultura material indígena. Então, eu já vinha de um trabalho de anos dentro das comunidades indígenas. E eu, sempre que percebia a presença do evangelho dentro dessas comunidades, eu me colocava totalmente contra. Não perdia uma oportunidade nos meus discursos, nas minhas palestras, de dizer que parecia que a alma dos índios valia um peso em ouro, porque havia tantos interesses de pessoas de missões, inclusive missões estrangeiras, interessadas na alma do índio. Eu não podia acreditar, não entendia que pudesse haver outro interesse pelas almas que não fosse o interesse financeiro. E, por isso, eu achava que essas pessoas, na verdade, estavam ali por interesse financeiro e não propriamente para fazer o que eu faço hoje, que é ganhar almas para o Senhor, sem segundas intenções. Sem dúvida. Vamos imaginar o povo ticuna. O povo ticuna tem uma língua considerada uma língua... Aliás, só existem duas línguas iguais no Brasil. Das 180 populações indígenas, das mais de 225 dialetos e subdialetos indígenas, só existem duas línguas que são isoladas. E o ticuna é uma delas. Portanto, é uma língua dificílima de falar. É uma língua tonal. Se você imagina a mesma palavra dita em seis tonalidades diferentes, significam coisas totalmente diferentes. Então, é uma língua difícil de aprender. Por ser uma língua difícil de aprender, também é uma língua difícil do índio traduzir para o português. Então, quando um missionário chega na tribo sem nenhum conhecimento da língua, da cultura e da língua, provavelmente ele vai encontrar uma barreira, a barreira natural, que é a barreira do não entendimento, da falta de entrosamento, da dificuldade de entrosamento, melhor dizendo. Então, conhecer a língua é muito importante. Tanto que hoje se faz vários trabalhos com a tradução da língua ticuna justamente para quebrar essas barreiras. A Rádio Transmundial mesmo tem um trabalho maravilhoso lá na região, que é a transmissão de rádio na língua ticuna. Isso tem alcançado muitas vidas. Muitas pessoas têm, inclusive, dado testemunhos de que só depois que ouviram a palavra de Deus na sua própria língua e que puderam entender, porque até então eles tinham uma noção, eles não conseguiam entender muito bem o significado de algumas frases, algumas palavras, mas depois que ouviram na sua própria língua, aí sim, eles aprenderam. Tem até uma historinha que eu queria contar bem rapidinho de uma pessoa, de um líder de uma comunidade que, após ter assistido um culto por um jovem ticuna que foi estudar no Rio de Janeiro, esse jovem retornou, primeiro culto dele na comunidade, todos ansiosos para ouvi-lo, porque queriam ouvi-lo pela primeira vez na sua própria língua, queriam ouvir uma pregação na sua própria língua. E após este jovem ter pregado, após o encerramento do culto, um dos pastores perguntou, então, meu irmão, a este líder, o que você achou da pregação na sua própria língua? Ele disse, agora sim, agora eu entendi 100% de tudo que a palavra de Deus tinha para mim. A pregação daquele novo pastor, daquele pastor que é nosso pastor agora, pastor ticuna, a pregação dele foi como uma flecha que atingiu o meu coração. Eu entendi 100% o sermão, a pregação dele. Eu tenho uma observação em dois sentidos. Uma delas, respondendo primeiro para a população local que fala a língua portuguesa, porque a transmissão da Rádio Transmundial acontece em bilíngue, tem uma parte em português e uma outra parte em ticuna. Para os não falantes da língua ticuna, ou seja, a população local, a população da cidade e os ribeirinhos também, que não são indígenas, é importantíssimo. Eu tenho escutado muitos testemunhos, testemunhas de pessoas que dizem, olha, já não podemos mais viver sem esse rádio. Além disso, tem sido um grande apoio para pastores locais. Tenho escutado de pastores que conheço na cidade, que dizem, olha, essa pregação tem ajudado muito na nossa igreja. Então, aquela uma hora diária que a Rádio Transmundial tem de transmissão ali é importantíssima para toda a região, para os falantes da língua portuguesa. Para os falantes da língua ticuna, talvez seja muito mais importante. Se nós considerarmos, aqui um fator muito importante, boa parte, boa parte da população ticuna não fala português. Nem os ticunas que falam do lado peruano, do lado colombiano, porque também estão aí, também não falam o espanhol. Eles são falantes exclusivamente da língua. Um outro ponto interessante é que o povo ticuna ainda não tem a sua língua totalmente grafada. Ou seja, isso quer dizer que, mesmo que ele tenha sido alfabetizado em português ou em espanhol, ele não consegue ler em ticuna. Então, entendemos nisto que a oralidade que a transmissão de rádio permite faz com que eles realmente possam entender o evangelho, porque já que eles não conseguem ler. Além do que, ainda existem pouquíssimas literaturas na própria língua, literaturas evangélicas, literaturas cristãs. Então, é muito importante porque é um povo que ainda é um povo que podemos considerar como um povo oral. Ou seja, não alfabetizado na sua língua, uma grande maioria que ainda não fala a língua nacional, só fala seu próprio idioma. Então, a transmissão de rádio na língua ticuna é importantíssima e tem alcançado muitas vidas, tem dado ótimos resultados para o reino. O inimigo tem estratégias para todos os lugares. E ali, uma das grandes estratégias que o inimigo utiliza para que os obstáculos dificultem o nosso trabalho tem sido a nossa permanência para manter, no caso nosso especificamente, para manter o ministério. nós temos tido muita dificuldade nesse sentido. Perdemos, iniciamos o ano com a perda de dois parceiros importantes para o nosso ministério, mas também não perdemos, graças a Deus, e não vamos perder nunca, a confiança naquele que nos enviou para ali, naquele que é o dono da obra. Um outro fator de dificuldade ali está na questão geográfica. Vamos imaginar, meu irmão, que ali, aquela região, que é uma região basicamente fluvial, ou seja, a locomoção de uma aldeia para outra é através dos rios. E imaginemos que de uma aldeia para outra pode demorar até oito a dez dias para você chegar. Não tem outra forma de chegar. Então, isso é uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade quando você não tem o recurso necessário para isso, que é um transporte fluvial. E também a falta de obreiros. Quem está ali trabalhando, quem está à frente de um ministério, sente essa falta, a falta de pessoas que possam ir. não só as pessoas que já estão indo com uma rádio transmundial que está lá através das suas doações, através da transmissão de rádio, através do sustento, mas precisamos de homens convictos do chamado do Senhor para a obra. Você sabe que eu costumo dizer que isso foi uma estratégia de Deus para me manter ali no Amazonas. Realmente, eu conheci a minha esposa dois dias após ter chegado ali. E posso dizer que grande parte, ou seja, das decisões que eu tive que tomar foi por conta justamente desse amor à primeira vista. Mas eu entendo, eu entendo que esse amor que o Senhor colocou no meu coração por aquela índia linda e maravilhosa que é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, acho que sim, foi uma estratégia dele para que eu pudesse estar ali, ter, além do motivo principal, que é ganhar a alma para Cristo, a alma daquele povo para Cristo, ter também motivações bem mais emocionais, sentimentais, que é o amor pela minha esposa. A especialização dela em letras é língua ticuna, espanhola e português. Ela tem essa especialização. Porque é realmente uma necessidade. Como eu disse agora há pouco, o povo ticuna não foi alfabetizado na sua própria língua. E hoje há uma necessidade disso. O resgate da língua, ou melhor, não seria nem tanto o resgate, senão a manutenção da língua. O povo ticuna, diferentemente da maioria das populações indígenas no Brasil, ainda mantém quase que 98% da sua própria língua, ou seja, fala a sua própria língua. Mas, ao longo do tempo, isso pode se perder se o povo não continuar falando, se o povo não aprender a escrever, se o povo não continuar, não começar a registrar a sua própria história. Então, a minha esposa, além do trabalho missionário que nós temos lá, ela também dá aula na comunidade. e ela se preparou para isso. Ela quis ter essa influência, tanto que hoje, digo hoje, ela deve estar lá neste momento trabalhando na revisão das cartilhas na língua ticuna, que ela tem trabalhado há quase dois anos e meio na produção de cartilhas, ela e outros professores ticuna, pensando justamente nisso, no progresso da alfabetização do povo ticuna. Então, em 2003, o senhor nos fez olhar muito mais para as necessidades das crianças ali na comunidade. Nós percebemos que haviam muitas crianças com necessidades nutricionais, por exemplo, crianças passando fome mesmo, e também muitos jovens na ociosidade. E aí o senhor colocou nos nossos corações a pensar em trabalhar um projeto para essas crianças e esses jovens. E aí surgiu, fundamos, a Missão Evangélica Kuagy, que tem como sua principal atividade a escola bíblica e educação alternativa Kuagyipatã. Kuagyipatã, na língua ticuna, significa Casa do Saber. Nós colocamos esse nome porque Kuagyipatã, que é uma palavra em ticuna, quer dizer saber, mas também quer dizer muitas outras coisas. Quer dizer entendimento, quer dizer sabedoria, quer dizer aprendizado. E era isso que nós queríamos. Nós queríamos que, além de uma atenção especial, daquilo que nós fazemos, que é alimentar as crianças, mas também oferecer às crianças outras práticas de educação, como esporte, como música, que é o que nós temos lá, mas priorizando a educação bíblica. Tudo isso dentro de um contexto bíblico. Era essa a intenção. Graças a Deus, estamos lá há 13 anos, há um pouco mais de 13 anos, com a Escola Bíblica e Educação Alternativa, Kuagyipatã, que tem, no nosso ver, contribuído muito para que muitas crianças e jovens, nesses 13 anos, pudessem conhecer a Cristo, mantê-los na presença dEle e dar oportunidade a essas crianças e jovens a uma vida melhor, a uma vida na presença do Senhor. É, olha só, os primeiros anos, digo, os primeiros cinco anos, foram, assim, voltados especificamente para o povo ticuna. Até porque nós vivíamos, nós sempre vivemos dentro da aldeia, o trabalho está dentro da aldeia. Nós atendíamos especificamente quatro aldeias. Passados cinco anos, nós vimos a necessidade de receber outras etnias. A região, toda a região do Alto Solimões e Alto Javari, que compõe o Alto Amazonas, esta região é composta de, aliás, compõe o Alto Amazonas e a tríplice, forma a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E esta região toda é habitada por aproximadamente 16 etnias, 16 populações indígenas totalmente diferentes. E aí, nós começamos a receber jovens de outras tribos, como, por exemplo, o Maioruna, que passou a ser, inclusive, a segunda tribo que nós mais atendemos. Hoje, nós já temos, inclusive, cinco missionários formados lá no nosso ministério, na nossa missão, jovens missionários Maiorunas, que já estão trabalhando dentro do Vale do Javari. Já estão produzindo frutos para o reino no Vale do Javari, preparados lá. Assim como dezenas de outros jovens ticuna que já formados, missionários, pastores, homens, cidadãos, bons cidadãos do mundo que estão aí na direção de se tornarem cidadãos do reino. Então, esse é o propósito. Nós entendemos que a região é uma região que tem as mesmas, ou seja, as mesmas características, tanto para um povo quanto para o outro. Só queria aqui abrir um parêntese e dizer que por que há tanta preocupação com essa população que está nessa região? Porque essa população é considerada uma população de alto risco. Nós temos ali, segundo dados da Polícia Federal que está na região, eles dizem que ali é a maior rota, a maior entrada de drogas que entra na América Latina, entra no Brasil e se espalha para outros países. Então, com isso nós podemos entender o quê? Que existe ali um alto índice de violência. Vocês têm uma ideia? Só na nossa escolinha nós hoje temos aproximadamente 20 crianças que têm pais que estão presos por conta da droga, com envolvimento com a droga. estão aí em presídios em Manaus e em outras cidades. Enfim, somado a isso existem outros grandes problemas causados pelo tráfico da droga. O consumo, por exemplo. Há pouco tempo atrás a droga só passava, não ficava quase nada. Agora uma boa quantidade já fica ali mesmo, ou seja, há um consumo local. Havendo um consumo local, evidentemente que os problemas aumentam. Então, você já vê muitos jovens envolvidos com droga, muitos pais de família envolvidos com a droga. temos aí também um outro alto índice de consumo de bebidas alcoólicas. Há um outro dado aqui que, infelizmente, é um dado que nos preocupa muito. Há vários anos o povo de Kuna tem sido detentor de um dos maiores índices de suicídio no Brasil entre indígenas. Três semanas atrás, no espaço de dois dias, três jovens tiraram a vida. Existe aí já um dado já contabilizado de que aproximadamente 65 jovens do início do ano para cá, menos de quatro meses, já tiraram a própria vida. Então, isso é motivo de muita preocupação e, evidentemente, que são motivos para que a gente possa agir. Motivos de nos levar a fazer algo. A igreja precisa dar uma resposta a isso. A princípio, o índio recebe da mesma forma que ele recebe qualquer outra religião ou qualquer outra manifestação espiritual. O índio, na sua essência, ele é animista. Ou seja, você traz uma crença, ele agrega a que ele já tem e aí ele cria uma... Existem, inclusive, seitas na região que são compostas por diversas crenças e acabam se tornando uma seita extremamente animista. Mas é importante dizer uma coisa. Boa parte da culpa desse processo animista entre os povos indígenas é nossa. Por quê? Porque quando nós vamos até aquela região ali, por exemplo, ainda que a intenção seja muito boa de evangelizar o povo, mas, em geral, nós sabemos que quando um missionário ou um pastor vai a uma área transcultural, a uma visita a um povo indígena, ele leva consigo, evidentemente, o evangelho, mas também leva uma boa carga denominacional, as suas doutrinas denominacionais. Ele acaba aplicando isso. E aí, é facilmente percebível num culto, numa igreja indígena, você perceber no mesmo culto uma liturgia de uma denominação misturada com outra denominação que você acaba não entendendo muito bem e o resultado disso infelizmente não é muito bom. Olha, nós temos um dado que, ainda que seja um número interessante para uma população indígena, mas ainda é também motivo de considerarmos um número baixo e para fazermos muito mais. Existe um dado de que em torno de 7% da população ticuna está evangelizada. Ou melhor, foi alcançada. Foi alcançada. São evangélicos, mas nós sabemos que o evangelho, da forma como ao longo desses anos tem sido levado esse povo, podemos dizer que são 7%, da grande maioria desses 7% são evangélicos nominais. Mas o povo ticuna, como eu disse, é um povo muito receptivo é o evangelho. Eles aceitam muito bem. Agora, cabe a nós entregar a eles um evangelho verdadeiro. São muitas histórias. Eu costumo dizer o seguinte, as histórias que eu prefiro lembrar são aquelas histórias de fracasso, porque elas me animam a fazer mais. As histórias de sucesso podemos considerar sucesso, por exemplo, um jovem que vivia abandonado na aldeia, não tinha mais pai, a mãe o abandonou, vivia como um menino de aldeia, como podemos dizer assim, um menino de rua de aldeia, e que hoje é um jovem pastor missionário, nós o recebemos, ele tinha oito anos de idade e hoje ele está com mais ou menos vinte, vinte e três anos. Chegou um ponto no nosso ministério que tivemos que enviá-lo para estudar num seminário em Manaus por dois anos e meio, retornou, hoje é pastor missionário de uma igreja, constituiu família, então isto eu entendo que Deus nos permite ver esses bons resultados para que é como se fosse ele ouvindo ele dizer olha, vale a pena investir nessas pessoas, eles dão um retorno muito bom para o reino, o crescimento do reino eu entendo assim, o crescimento do reino não está naquilo que eu possa fazer sozinho, eu jamais vou conseguir muita coisa sozinho, o crescimento do reino está nas mãos dessa juventude, deles mesmos, porque eu posso pregar a palavra para um indígena, posso garantir para você que ainda que ele entenda bem português, ele vai entender talvez 70% do que eu falar, mas se o próprio indígena capacitado, bem discipulado, pregar a palavra de Deus para o seu próprio povo, ele vai ser entendido 100%, e nós temos graças a Deus histórias lindas, histórias muito bonitas para contar desses 13 anos de ministério com crianças e jovens, hoje nós temos para você ter uma ideia de já formados, formados, missionários e atuantes como ou pastores ou líderes de igreja ou de grupos de ministérios, algo em torno de 32 jovens nesses últimos 13 anos. Para nós é uma conta ainda pequena, nós sonhamos com muito mais, considerando, por exemplo, que nós temos nesses 13 anos, e aqui eu quero incluir, nesses 13 anos, eu quero contabilizar nove anos com a Rádio Transmundial. Nesses 13 anos e nove anos de parceria com a Rádio Transmundial, nós podemos dizer que nós atendemos, acolhemos, alimentamos, ensinamos e salvamos mais de 2.500 crianças. Antes de vir para cá, irmão, eu estava fazendo essa conta e eu me dei conta de que já fui feito muito, mesmo considerando que ainda há muito por fazer. Mas, então, quando a gente contabiliza, quando a gente encontra números tão satisfatórios como esses, isso é um motivo de continuar, de ter mais vontade de continuar e de incomodar pessoas. Espero que alguém que possa estar, algum jovem que entenda que Deus o está chamando para a obra, seja um jovem com vontade realmente de alcançar esses povos. porque não há outra forma, não há outra forma de alcançar esses povos se nós não formos lá. Se aquele que foi chamado não atender o chamado, se não atender o chamado, ninguém vai ser mais alcançado. em primeiro lugar, ter a convicção do chamado. Depois, esse jovem que tem a convicção do chamado para um campo transcultural indígena, ele precisa se aprofundar no conhecimento desse povo com o qual ele vai trabalhar. se ele conseguir conhecer esse povo muito bem, ele terá mais facilidade para uma estratégia para alcançar esse povo. Em terceiro lugar, eu considero importantíssimo que ele tenha uma igreja enviadora, que a sua igreja, que o enviou, tenha essa visão missionária, uma visão de reino. Portanto, se ele tem essas três características, tenho certeza absoluta que ele irá produzir muito para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, seria muito fácil dizer para as igrejas que investir na obra missionária além de ser um mandamento, entendemos que isso é função da igreja, investir, agora é preciso entender qual o investimento que a igreja precisa fazer no campo missionário. Em primeiro lugar, orar pelos povos desses campos, preparar os seus missionários. No nosso caso específico, nós precisamos de duas coisas importantes lá agora. Obreiros, muito importante. Essa é uma das... Hoje, a nossa principal necessidade. E segundo, recursos. Existem várias opiniões sobre o sustento da obra missionária hoje em dia e eu vejo que, inclusive, existem muitos equívocos com relação à manutenção da obra missionária. Tem pessoas que imaginam, por exemplo, que lá no meio da selva o missionário talvez não tenha necessidades econômicas, financeiras, para talvez um pouco de dinheiro ele vai resolver o problema. Numa região como aquela, irmãos, como eu disse anteriormente, a locomoção, você alcançar uma aldeia pode demorar oito dias. Como pode um missionário sem um transporte, sem gasolina, sem recursos, sem comida, alcançar um povo. E ele precisa às vezes se manter ali por meses a fio. Então é preciso que a igreja entenda que ela é sim, ela tem o papel, ela tem esse dever de mantenedora financeiro do missionário e do projeto missionário que lá está, mas que principalmente ela é a intercessora daquele projeto missionário ali. incluindo a vida do missionário, a família do missionário e a obra. Então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que sempre que se tem a oportunidade de falar da missão transcultural, ou seja, do trabalho missionário no meio dos povos indígenas aqui no Brasil, é importante que a igreja saiba. Eu tenho visitado algumas poucas igrejas fora do campo, dentro das grandes cidades, e com tristeza eu percebo que existe uma certa utopia da igreja com relação ao trabalho missionário no campo indígena. Imagina-se que ali está um missionário que sonhou um dia fazer missões e foi para ali, e olha, ele está ali fazendo um bom trabalho para o reino e que ele lá está sacrificando a vida dele, que bom, puxa vida, é sacrifício para o reino. Não é bem assim, amados. Ali existem muitas necessidades reais. Um bom missionário hoje para produzir bem no reino, produzir bastante, ele precisa ser um bom teólogo, ele precisa ser um médico, ele precisa ser um enfermeiro, ele precisa ser um professor, ele precisa ser tudo isso. Ele precisa se preparar, porque lá vai haver a necessidade de todas essas coisas. Então, a igreja precisa entender isso, a igreja precisa entender que a realidade do povo da floresta, o povo que está na selva, o povo indígena, ela difere um pouco do povo da cidade, mas os pecados são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Hoje, no meio das populações indígenas, está surgindo um fenômeno que as pessoas até pouco tempo não acreditavam, não acreditavam que podia acontecer no meio do povo indígena. O grande aumento de homossexuais no meio do povo indígena. Lá é uma realidade, muito. Então, como lidar com isso? Como lidar com isso? É uma questão espiritual, mas também é uma questão social. E a igreja precisa estar preparada para isso. Então, só para entender que o pecado que existe lá é o mesmo pecado aqui. que o inimigo trabalha tão fortemente para destruir vidas tanto lá como na cidade. Então, com essa certeza, com esse conhecimento que nós temos que ir para o campo. Quando eu digo ir, é ir fisicamente, o missionário precisa ir e a igreja precisa ir com seus recursos. A igreja precisa ir com as suas orações. a igreja precisa estar lá efetivamente. Só assim, efetivamente e não com tempo para sair. A igreja precisa pensar que o tempo é do Senhor. E se ela tiver que ficar lá até o retorno do Senhor Jesus Cristo, ela deve ficar. Porque é a manutenção do campo que tem que ser feita. Então, para encerrar, eu quero, mais uma vez, convidar a igreja, exortar a igreja a cumprir o seu papel. Aquele papel que o Senhor designou para a igreja, que é alcançar aqueles não alcançados. É salvar as almas que estão se perdendo. E lá são muitas. Como eu mencionei, suicídio, alto consumo de drogas, envolvimento com narcotráfico, homossexualismo e tantas outras mazelas que lá já existem. Portanto, igreja, venha. Porque o Senhor está lhe enviando. Obrigado pela oportunidade, amado. o Senhor Legenda Adriana Zanotto